Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Consoles novos e usados é na Forasteiro Games E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo que de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui PSN Plus grátis, mano Exatamente pra você aí que tá sem plus Quer jogar online, quer pegar um game online na PSN Plus e tal Tá sem dinheiro Vou ensinar pra vocês o novo método PSN Plus, galera Pra pegar de graça, tá certo? Pra quem tá ligado que tem como pegar Sabe que mudou e o antigo não funciona mais Agora tem um novo método Eu vou ensinar a vocês aí como fazer pra poder pegar plus Tá certo? São 14 dias, mas vocês podem repetir várias vezes E com isso você conseguir ter por bom tempo O tempo que você quiser basicamente, né? Então eu vou ensinar, mas antes, clica aqui embaixo no gostei Isso ajuda muito o canal E se inscreve, se não, pra não perder nenhum vídeo E bora aqui que eu vou ensinar vocês Bom galera, na Play Store eu vou fazer pela Play Store aqui no site É mais fácil, vocês podem seguir o passo É simples, vocês vão aqui iniciar a sessão Deixa esse link aqui embaixo na descrição Pra vocês abrirem Vão aqui criar uma nova conta Tá? Iniciar Vocês vão colocar um endereço de e-mail existente Vocês vão criar um e-mail, um Gmail O jeito que vocês quiserem E vão colocar aqui E colocar uma senha que vocês coloquem também uma senha nova Coloquei aqui, beleza Coloca uma senha E vamos dar a seguinte Sem erro Do país e região, vocês vão colocar Portugal, galera Portugal Novo método Coloca qualquer data Acima de 18 Tá? Acima de 18 Vamos por 95 Seguinte Calidade Não coloque letras aleatórias Aí Tipo assim, por exemplo Pode colocar isso aqui Dá a seguinte Id online Milhar curto Coloca qualquer um Vou colocar Plus Pegar Só pra me identificar Continuar Concordar É simples, galera Nesse novo método, galera Tem que colocar É uma forma de pagamento No caso, eu vou colocar o PayPal Nesse caso aqui Você não precisa ter cartão de crédito Vocês vão colocar um PayPal Que a gente vai criar Na hora Não tem erro Qualquer não vai conseguir Sem problema Agora vocês tem que confirmar o seu e-mail Galera, eu consertei o meu e-mail Eu tinha colocado o e-mail errado Eu tinha colocado um 2 Mas na verdade Não tem número, tá? Confirmei aqui A alteração do e-mail Agora fiz até o login de novo Pra gente poder iniciar aqui E continuar com a confirmação do e-mail E continuar com a confirmação pelo e-mail Que eu ainda não tinha confirmado Ah lá, tá vendo? Agora chegou Vocês vão confirmar Eu só tinha feito a cagada de De ter colocado o e-mail errado É desse jeito Agora eu coloquei certo Confirmei Já confirmado Tá? No caso de vocês Colocando certo Não vai aparecer aquilo Vocês colocam Só confirmando o e-mail E coloca já confirmado Beleza Siga pra loja de Portugal Entendeu? Confirma aqui E agora Vocês vão Entrar na conta Espera carregar Aí ó Vamos entrar na conta aqui Definições da conta É simples Galera Não tem erro Vocês vão vir aqui Gestão de pagamentos Adicionar meta de pagamento Tem que adicionar Mas no caso Qualquer um vai poder Adicionar isso aqui Mesmo que você não tem Cagada de criatura Tem nada Adicionar a conta do Paypal Bom galera Aqui vocês vão adicionar Um Paypal Que no caso Vocês vão criar um Beleza? Vocês vão Criar uma conta No Paypal Vocês vão abrir o Paypal Criar uma conta Continuar Vocês vão colocar aqui País Pode colocar Portugal mesmo Vamos procurar aqui Portugal Deixa eu ver Passo Aqui E-mail Vocês colocam Um Não próprio Coloca aí E-mail Não precisa colocar Um existente Que não precisa confirmar Mas coloque Não coloque palavras Bagunçadas também Vou colocar aqui Silva Dilva não Silva Arroba Coloca um e-mail Qual que é aí Vamos colocar assim Vou colocar a mesma Que eu tinha colocado Beleza Tá vendo? Dá a seguinte Não vai precisar De confirmação Mesmo Morada Coloca Mesmo esquema Colocar aqui Código postal Pode colocar o mesmo Cidade Qualquer coisa Só que faz Que faça sentido Aí galera Coloca um assim Coisas que fazem sentido Dá trascimento Acima de Dezoito Num telefone Vocês colocam Nove dígitos Tem que ser Oito o primeiro Vocês podem colocar Algo assim E vamos Criar a conta Simples Simples Aí galera Vocês deixam Nessa tela aqui Volta lá Pro Playstation No caso Playstation Pro site Da Play Store Aqui E vão colocar Adicionar Uma conta Paypal Aí Já vai aparecer Essa que está Aberta Que foi criada Tá? Não aperta aqui Beleza? Ah lá Deu certo Aceitar E continuar Simples Simples Adicionando a conta Paypal Tá vendo? Aqui eu criei Supostamente Está aqui Simples Galera Simples Conclui Tá? E agora A gente vai Logar Essa conta Aqui Lá no nosso Playstation 4 Bom galera No PS4 Vocês vão aqui Em perfil E vão Logar O perfil Que a gente Criou Beleza? Tem uma coisa Rua a dizer A vocês Eu perdi Todos os meus Usuários E mais coisa No PS4 Em breve Eu trajo Um vídeo Ensinando Ensinando Mostrando O porquê E o que Aconteceu Né? E eu estou Muito grilado Nesse momento Por conta disso Mas enfim Vamos continuar Com o vídeo Vocês vão aqui Vão logar O usuário Que a gente Criou Tá? A conta Que a gente Tinha criada Com o e-mail Bonitinho Beleza Agora vamos iniciar Agora vamos iniciar A sessão Como a gente Já tinha feito Tudo bonitinho Agora é só É só pegar No caso A parte mais fácil É só Entrar na Play Store E pegar Esse é o novo Método Tá vendo? Plus pegar Como eu tinha colocado Seguinte 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 Quero carregar É bem lerdo Seguinte de novo Vamos que vamos Agora Não apareceu Vamos entrar na Play Store Aqui aparece Tá Ok Já entra no perfil Vamos Na Play Store E agora S Plus S Plus E aqui está Período gratuito E a gente vai conseguir Pegar Tranquilamente Finalizar A compra 14 dias Finalizar Beleza Como a gente Adicionou O Paypal Ali Deu certo Pronto Tá vendo? Deu tudo certo Galera Ainda mostra Ali ó Que a atualização Vai ser no dia É a próxima No calor De 9 euros No caso E como a gente Já colocou Paypal Esse Paypal Ele não tem Grana Então ele não vai Renovar Então vai ficar 14 dias Depois se quiser Você faz De novo E tal Beleza? Ó Voltando aqui Vocês veem já Que tem plus Ali na conta Bonitinho Tá vendo? E é isso então Vocês ativam como principal Joga na conta Que você quiser Usando plus E é isso aí Cara Muito obrigado Muito que assistiu o vídeo Me segue nas redes sociais Comenta E até Valeu Fui Fui Tchau Tchau Tchau